Ai, sou eu! Entre elas... Já está a estragar o jogo! Desculpa! Adivinha quem está na foto com a Áurea e com a Marisa Lys? São elas... E a Áurea. Pessoa. Acertar. É a Áurea. Deixa eu ver. Ah, já sei. Tu vais acertar as fotos. Olha, pois é. Não é? Esse é a senhora. Este é muito difícil. Mas não parece. Este pinta-inho que está aqui. Opa, olha lá o narizinho. Como é que eu arranjo esta foto? Eras tão querida. És. Ora, isso foi péssimo. É... Mas não é mamona? Não é? É naide. Naide? É naide. É a mamona. É a mamona. Toma! Patrícia é a mamona. Eu disse logo que era a Patrícia. À distância. Tem muita raça. Erra, que é uma barra. Opa, fogo! É o Lysrepresas. É um apresentador de um jornal da noite. Rodriguetes de Carvalho. A sério? Pá, isto tem muitos dias. Tens mais? Ah, já sei. Tu podes ter ido embora. Estou satinho, é tu? Como é que tu sabes? A quem? Não sei. Isto é o Nelson dos Anjos. Oi? Opa, bom pá. Olha, tu és incrível. Ai, eu conheço-me. Claro, conheço. Ai. Mas como é que esta pessoa já está desta idade e eu não estou a saber quem é? Esse bigode já não existe, graças a Deus. Guterres. Toma lá. Deixa eu ver outra vez. Olha, é só tirar o bigode. Olha aqui. Olha o Guterres. Ai, que chorinho gostoso. Quando entrei na... É o Saúl Ricardo. O Saúl Ricardo? Não. Oh, António. Não. António. Desculpa, desculpa. Saúl, deixa os ambus. Não, é os ambus. É os ambus. Mas parece o Saúl. Seste que era o Saúl Ricardo. Pá, olha lá. Olha, pois olha. Olha lá. Olha que ela acertou em todos até agora. Eu sabia. Como é que eu não acertei... Opa, como é que eu não acertei esta? Tu queres acreditar que a cara das gajas virou minha fotografia ingressa e disseram que eu sou desculpa? É o tipo de linguagem que se usa aqui em meu país, percebem? Ai, isso é maravilhoso. E o prémio vai? Pera. Não, a hora em breve. Pá, vamos ver.